Vem agora a nossa correspondente de turismo em Israel, Sheila Bromberg. É com você, Sheila! Shalom, shalom! Olá, Rude! Olá, meus amigos do Shalom Brasil! Dessa vez, vocês vão conhecer uma exposição muito interessante que eu assisti, chamada Candy Hotel. Não é um hotel, mas é um lugar que dá água na boca para quem gosta de doce. Vem comigo, vem conhecer esse lugar incrível. Depois de darmos muitas voltas até encontrarmos o local da exposição, finalmente chegamos no Candy Hotel. Candy Hotel, uma atração imperdível que aconteceu em Tel Aviv. É como se fosse um hotel, mas com muitas coisas doces. De mentirinha, claro. Mais de 90 mil pessoas visitaram e se encantaram com essa experiência sensorial que foi consagrada como uma das mais populares para adultos e crianças. Afinal, não podemos abandonar a criança que temos dentro da gente, não é mesmo? Uma série de experiências interativas, doces gigantes, que enchem os olhos de todos. Dânuts enormes, pirulitos coloridos, espaços projetados cuidadosamente para as crianças e para os adultos, é claro. Candy Hotel não é um hotel de verdade, onde podemos nos hospedar, mas é certamente o hotel mais decorado e alegre que a gente visitou. A ideia foi pensada para que em cada detalhe as pessoas encontrem uma reviravolta interessante, como escalar parede de chocolate, mergulhar numa piscina de marshmallow, tocar em nuvens de algodão doce, balançar em cima de uma bala gigante e muito mais. Uma exposição que nos deixa felizes pela soma de cores, surpresas, vídeos interativos e, no final, uma lojinha, é claro, um monte de gostosuras e, depois, recebemos um chocolate com a nossa foto na embalagem. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com 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 Se você quer conhecer Israel, entre em contato comigo pelo Facebook, pelo Instagram ou pelos meus e-mails www.mesmerism.info.com 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 Talvez eu possa lhe ajudar